Ai rapaz, opa, com licença, opa, com licença casal, desculpa incomodar, eu tava tirando o cochilinho aqui, nem vi que vocês levantaram o voo Vem cá, você tem licença pra pilotar isso aí, não tem? Que friaca hein rapaz É você querido, você não tá aqui de maluco que nem eu não né? Não senhor Ah tá, legal, só pra saber Nossa, olha só, que paisagem hein casal Ela é minha mãe senhor Ah é mamãe né, legal E olha lá, meu veterinário mora ali ó